Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Amauri do canal do Licor e hoje eu vou apresentar como fazer licor de limão. Neste vídeo você vai saber como fazer um licor perfeito de limão, sem nenhum sabor amargo. Eu já tinha este vídeo aqui no canal, o famoso licor de limão feito no sol, também conhecido por limãozinho, mas o vídeo era antigo e hoje estou renovando para vocês. Para fazer o licor de limão vamos precisar destes ingredientes. Podemos usar qualquer tipo de limão para fazer o licor. Limão galego, limão da terra, limão caipira, limão siciliano. Eu vou usar o limão tai chi, que é o mais tradicional e tem ótimo sabor. Vou usar cinco limões. Também vou usar dez folhas de hortelã, que são de uso opcional, mas vão acrescentar um delicioso sabor no licor. Estou usando a hortelã pimenta, esta que tem a folha lisa. podemos usar a hortelã normal da folha mais crespa, ou ainda você pode usar três folhas de capim cidreira, também conhecido por capim limão e capim santo. Também vamos precisar de um litro de bebida alcoólica. A bebida que melhor combina com o limão é, sem dúvida, a cachaça. Vou usar um litro. Você poderá usar outras bebidas tradicionais como rum, também pode ser vodka ou ainda o gin. Eu vou usar também 500 ml de água na primeira parte do licor. E mais tarde também vou usar mais 500 ml de água e um quilo de açúcar refinado. Vamos então ao preparo do licor. Nós sabemos que o que deixa um licor ou até mesmo uma caipirinha com sabor amargo, é a parte branca interna. este licor, no entanto, é feito com limões inteiros e este método evita que esta parte branca fique em contato direto com a bebida. vou pegar cinco limões e fazer alguns furos. Com a ajuda de um garfo vou fazer aproximadamente dez furos ao redor dos limões. Isso permite que o suco do limão seja sugado para fora pela bebida alcoólica. Assim, teremos um licor sem nenhum sabor amargo, com sabor puro de limão. Para fazer a maceração do licor, eu vou usar um vidro com capacidade para três litros. Ele está esterilizado em água fervendo e é fechado hermeticamente. vou colocar os cinco limões no vidro. Em seguida, dez folhas de hortelã. Agora eu vou colocar meio litro de água. Agora vou colocar um litro de cachaça. Você pode optar por outras bebidas de sua preferência. por fim vou fechar o vidro e começa agora o período de maceração que será de 30 dias. Tempo necessário para fixar sabor de limão na bebida alcoólica. O calor fornecido pelo sol e também a claridade vão produzir um licor perfeito nestes 30 dias. Durante estes 30 dias, para você fazer um licor perfeito, mantenha o vidro o máximo de tempo em exposição ao sol e também a claridade natural. Portanto, durante dias de sol, deixe o vidro em local que apanhe o máximo de luz durante o dia. Em dias de chuva, mantenha o vidro em local com bastante luz natural. A noite, recolha o vidro do licor. Outro fator muito importante é agitar muito bem o licor uma ou duas vezes ao dia para melhor misturar o sabor. Olá meus amigos e amigas, 30 dias depois eu estou de volta para finalizar o licor de limão que apresenta uma cor amarela que é normal depois deste período. Vamos ao próximo passo que é fazer a calda pérola que vai adoçar o licor e também diminuir o teor alcoólico. Vamos para o fogão, em fogo médio, eu vou colocar em uma panela 500 ml de água, depois 1 kg de açúcar. Vou misturar muito bem e agora vou observar o instante em que começar a ferver. A partir de agora vou cozinhar por mais 10 minutos. Vou continuar mexendo com leveza e atenção, mas não se preocupe, não vai queimar. Muito bem, já se passaram 10 minutos, é hora de desligar o fogão. Vamos aguardar que a calda pérola esfrie totalmente e vou reservar. Muito bem, vou aproveitar este tempo para coar ou filtrar o licor de limão. Eu vou usar um filtro duplo, sendo um tecido de algodão. O pano de prato é ótimo para esta tarefa e sobre ele uma peneira fina. Agora vou derramar o licor com bastante calma. Vejam a diferença do limão depois destes 30 dias, em especial exposto ao sol. Eu vou cortar os limões ao meio e espremer todos eles para extrair o melhor do sabor. Muito bem, a calda pérola já está fria e já podemos misturar com o licor que já está filtrado. Coloque a calda pérola aos poucos e vá provando se está ao seu gosto. Seja doce o suficiente e também o teor alcoólico conforme sua preferência. A medida que eu fiz deixou este licor suave e equilibrado. Agora eu vou misturar muito bem e está pronto o licor de limão. O famoso limãozinho. Eu já fiz este licor várias vezes e cada vez ele fica mais gostoso. Ficou perfeito, sabor único de limão. Quem já fez sabe da qualidade. É delicioso, sabor puro de limão. A quantidade produzida foi 2 litros e 300 ml. Armazene o licor sempre em garrafas de vidro. A validade mínima é de 2 anos. Não precisa ficar em refrigeração. Agora o melhor conselho. Aprecie com moderação e sabedoria. Muito bem meus amigos e amigas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E que possam fazer este licor ainda melhor do que eu fiz. Peço a você que deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal do Licor. Muito obrigado e que Deus os abençoe.